Vou mandar um vídeo aí, se vocês quiserem reagir aí, ó. Você reagiu, Shaggy? Tem um vídeo bom de Tyrone contra Shaggy aí. É, tem aqui. Esse aí, ó, acabei de mandar. Cadê, cadê? Esse aí mesmo. O Tyrone venceu, o Manlet tá certo, o Tyrone venceu, já vi. Não, esse cara é Tyrone mesmo, esse cara é bonito mesmo. É, esse Tyrone aí que venceu. Mas aí é versus o Shaggy aí, ó. Vamos ver aqui. Esse aí venceu. Ah, esse cara é pardo, pois... Cara, a sorte do Tyrone, o Manlet de Brasília, sabe qual que é a sorte do Tyrone? É a lacração, velho. A lacração é a sorte dele. Esse cara é pardo. Se não fosse pela lacração, acabou. Vê o vídeo, vamos ver o vídeo desses vídeos aí, Shaggy Mental. É, bota aí na live, bota aí na live. Bota aí na live. Bora ver esse vídeo aí, bora ver esse vídeo. Mas não, mas já dando um spoilerzinho. Vai tomar no seu... Quer dizer, mano. É, calma aí, calma aí. É, é. Não, mas já dando um spoiler, velho. Já teve uma mulher que fez a única coisa que ela fez, só que o Chad fez com o Tyrone. Vocês vão ver. Que é o assim mais descarado. Tyrone e Chad. Vamos ver o que vai acontecer. Stay tuned, subscribe. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver o que é handsome em espanhol. Oh, hold on. Olá, seu nome é? Estefany Rivera. De onde é? Venezuela. Venezuela, ok. Então, uma pergunta para você. É que o entrevistador também está... É, ele está falando, né? Esse Tyrone aqui, ele é bonito, velho. Ele é bonito mesmo. Ele é mau ver esse cara da beleza. Mas tem um, pessoal, mas se você... Até o outro lado mais alto, mais forte. Não, 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 não. Mas esse Tyrone aqui é raríssimo, velho. Raríssimo, velho. Sim, sim, sim. Mas se tu ver nos comentários... E ele tem procedimento estético também, pô. Vamos ser bem sinceros, velho. A maioridade dos Tyrone longe. Sim, sim. Tá longe disso aqui, velho. Tá longe disso. Mas se tu ver nos comentários, o que os caras estavam falando nos comentários, se tu ver, é que esse cara, ele que está abordando e falando e o outro só está parado, tá ligado? Tipo assim, o Manch Brasil, ele fala o seguinte, que o Tyrone, ele precisa só ser preto, alto e forte. Ele não fala que o cara precisa ser bonito. É, mas isso que muda. É isso que muda. O Manch Brasil fala isso, não é, Manch Brasil? Fala aí, Manch Brasil. Não, precisa ser bonito, mano, se não for. Continua o vídeo. Vamos parar de falar. Sim, sim. Mas vamos continuar. Meu amigo, 1 a 10. A 10. O cara é muito forte. O cara é alto, alto e forte. Ele é fake. Ele é fake, ele é fake. Mas tu vê que esse outro cara, ele tem um rosto assim meio... Tipo assim, cabeção gigante, velho. Cabeção. Caraíba. 1 a 10. Sim. 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 Realmente? Sim. É que o outro está paradão também, né, cara? Não, vai vendo, vai vendo, vai vendo. Cara, o cara é muito mais forte que o cara, muito mais alto, velho. É brutal, velho. É, mano, é brutal. É, vamos ver. O Tyrone é macrinho, cara. O Tyrone, ele tem o shape do Tupac, velho. Olha pra onde tá virada a cintura aí, ó. Não tá pro Tyrone. Ok, ó. Tá pro outro. Eu acho o Tyrone mais bonito, mas o outro cara é muito mais forte. É. É, Tyrone é mais alto também, pô. Roda os vídeos aí, cara. Roda o vídeo aí, cara. 10. 10. Eu concordo. 9 e 10. Ok. Nossa, mental. 10, 10. E aí? Fala, vídeo mental. Fala. O gol está em vídeo, mano. E aí? Pera a Lone, chiquei, velho. Tô cagando pra vocês. Pera a Lone, chiquei, velho. Tô cagando pra vocês. Pera a Lone, chiquei. E aí? Pera a Lone, chiquei. Pera a Lone. Pera a Lone, chiquei. Se você quiser saber o que é a Lone é? Aí você vai. Pera a Lone, chiquei. Esse cara, esse cara, eu acho que ele não é shapeado, acho que ele é gordinho, né, rapaziada? Tu vê que o rosto dele... É, eu já vi se tá agradecido, é shapeado, é shapeado, é shapeado. O rosto dele não é tão fino assim, cara. É estranho. É, eu uso anabolismo. É muita testa. A testa tem o seu rosto assim, mesmo. Tu vê que ele tem a papuda aqui, ele é papudo, velho. Não, é a testosterona. A testosterona retém água no rosto, velho. O cara tá mandando ali no chat que ele é 6. Tipo assim, eu jogava 7 por causa que ele é alto e forte, velho. É, pô, mas isso dá ponto pra caralho, velho. É, dá ponto, dá ponto. Mas se, mano, mas se o Fire Lead chegasse ali, se o Fire Lead de 80 chegasse ali, rolava os dois, tio Olho Azul. É, verdade, realmente, é. Tudo é comparação, tudo é comparação, velho. Tudo é comparação, velho. Vê, vê o que que ela vai dar pro outro, vem. Vamos ver. O Fire Lead chegasse aqui, velho. E o maluco é persa também, tem que falar isso, o cara é persa, esse cara aí, o Shaggy é perso. É, não, tirar o Fire Lead aqui com o olho azul, aquele olho azul que tu vê até o, mano, o universo. Não, mano, às vezes eu não preciso nem ser no olho azul, às vezes é só ter um rosto mais bonito, velho. Meu olho azul, velho, que tu vê até a Via Láctea, quando tu vê o olho do cara, velho. Tu olha no olho do maluco, é Via Láctea, tu já entra em outro universo para lá, velho. Mano, 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 às vezes, o cara chegou com o cabelo grandão de Slayer, já mogou, velho. É, cara, esses caras são de vez que trash perto do... 9? Sim. Ok, ele é... Olha lá, 9 e 9. Olha o clixão ali atrás, olha o clixão ali. Olha o Tyrone, aquele é o Tyrone mais brasileiro. Olha lá, olha o Tyrone mais brasileiro. Olha o Tyrone, ele tá passando ali, cabelo grande? É maior que o Shad, vai lá. Não, não. E o outro? Mas o outro é. O outro é o clixão, olha aí. Olha o tamanho do cara. Não, tu vai ter que falar, velho, é Tyrone ou não é, velho. É Tyrone ou não é Paranho de Ajuda? É. Isso é o Pardone, esse chiquilante aí. É o Pardone. É o Pardone. Calma aí, mas vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, calma aí. E a... I don't think I have Paranho. Ok, Okan, so far we're getting pretty good ratings, man. I don't know. You know, I think Beauty might be... Esse cara aí, ele é persa, esse maluco aí. Eu acho que daí é turco, não? Não. Be honesto e objectivo, real, as possivelmente com nós. Rate, me and my friend. E aí, o Pardone, ele viu que ele tava aqui. Olha, então... Se nós estamos falando atracia, eu acho que vocês estão falando da 8 ou 9. Mas vamos dizer, honestamente, se nós estamos falando da F*** Boy, porque você pode ser atractivo. Mas você pode parecer da F*** Boy ao mesmo tempo. Vocês também estão na escala da 8 ou 9. Eu não sei. Estamos na nível da F*** Boy, absolutamente. Beleza, mas você é um f*** boy. O que nos faz a F*** Boy? Como é que? Como é que? É só a forma que nós vemos? Como é que é? É o... É o carisma. É a forma que você se aproxima, é a forma que você... É a forma que você se relaciona em frente de mulheres, especificamente. É a confiança, sabe o que você está dizendo? A minha cara tem um pouco de coquinha ali. É o nível de coquinha, sabe? Que uma mulher real pode apreciar, mas também se reconhecer ao mesmo tempo. E eu sei que você perdeu a sua voz, mas você tem que colocar um número em suas mãos. Dois minhas mãos. Pula essas minas aí, cara. Sete, ok. Sete. Estou cansado, já. Sete, ok. Ótimo, eu aprecio. F*** Boy, nível de coquinha. A cara dele é a cara dele. É essa parte aí, a melhor parte. Rate-me e meu amigo aqui, 1-10. Ok. 8, 6,5. Ok. Aqui, né? Tem moleque que gosta de humilhar os caras, né, cara? Nooo! Acabou, 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 acabou. Ok. O que faz ele 6,5 e o que faz ele 8? O que faz ele 2,5. Não, o Turco Elite. Mano, esse Turco aí não é de repente o que a gente fala, velho. Não, não. Não, não. Não, não. Mas, o Manit, mas, o Manit, vamos ser... Não, mas, exata, é isso que a gente tá falando, mano. Não teve um culo pink nessa... Vou falar uma coisa pra vocês. As minas têm medo de dar uma nota baixa pro Negão também? Você tá achada que preconceituosa... Não, não, não. Cara, mas não é só isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos dar confusão. Vamos lá. No meu lugar, esse cara aí, o Shed Altão aí... Vamos pegar aqui, velho. Tu acha um cara desse aí, mano, no Ceará, velho? É cantor de sertanejo. É cantor de sertanejo alto, velho. Exatamente. Mano, o cara não é Slayer, velho. Vamos saber se é. Ele é Slayer da Paraíba. É. Cara, o cara não tem um olho azul, cara. Eu já falei, o Slayer tem olho azul, cara. Essa que é o Blackpill. O cara, ele não é... Não, não necessariamente, mas eu entendo. Não, não, não. O Slayer tem olho azul, cara. Não, não todos. Não precisa. Cara, o olho azul é brutal, velho. Mano, tem o cabelão. Já tem o cabelão bonito assim, velho. Pega esse cara e bota o olho azul nele, pra tu ver se ele não destrói esse Tyrone. Hum... Cara, a face... Não, não, não. Não, sim. Não, sim. Não, sim. Não, não. Bota o olho azul no cara. Ele só é o cara branco que é alto, exatamente. Ele não é nada, velho. Eu não sei se destrói, não, hein. Ela tá olhando... Destrói, destrói. Não, não. O olho azul é mais de cara. É mais a cara, mais o rosto. Tu mesmo falou que o cara tem rosto gordo. Tu mesmo falou que o cara tem rosto gordo. É, mas te bota o olho azul nele, cara. O olho azul é brutal. Roda o vídeo. Ou se só ele tivesse um rosto melhor. Pensa no James Bond, cara. Pode ser brilhante, velho. O cara não tem... Continua. Continua. O cara não tem ranteirais. 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 Ele é um cara alto, branco e... E normal. E com bomba, cara. Ele é... Tu acha ele aí na esquina aí, cara. Mas o Tayrona ali é mais simétrico de rosto. É, ele é. Mas bota o olho azul nesse cara. Bota azul nesse cara. O Tayrona nem clica. A discussão é... Faelid vs Tayroni. O cara, o Tayrona nem clica. Ai, não, não. Essa não é a discussão. Não, é. Porque o Slayer, eu falei... Não, eu sempre falei, cara. O Slayer, ele é um fenótipo específico. Faelid. Aceita ou não... É um fenótipo de Faelid, velho. Se você não quiser aceitar a Blackpill... Aí tu fica no copo aí do... Não, mas tu... Não, esse cara não é. Mas eu tô dizendo... Tipo assim, a questão é que... E esse cara aí deve ter, no máximo, 1,90m. Ele nem é tão cheio de altura assim, cara. Então... Cara, o policial Slayer, cara. Mano, o policial Slayer é brutal, velho. Em Portugal, mano. O cara passou assim, velho. O cara passou assim, blá 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 blá. Bota o vídeo, bota o vídeo, bota o vídeo. Tá bom, cara. Bota o vídeo. Tá bom, cara. Bota o vídeo. Mano, o segmental. Ele tá em esporte. Ele tá em esporte. Calma aí, calma aí. Tu vai ver agora, Minnet. Isso daí primeiro, Minnet. Isso daí não é culo pink, tá? Não tem culo pink nesse vídeo. Só pra deixar... É culo pink, mas é boa. Não, não. Não, é culo pink. É, pô. É fake. Esse cara... Tá, vai, continua, 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 continua. Esse cara não tem... Ó, esse cara não tem hunter eyes. Esse cara não tem cara quadrada. Esse cara não tem cara enxágena. Ele vai olhar sua cara e depois ele vai olhar tudo. Ele só pensou. Vamos ver, vamos ver. Mas Brasil, você não... Calma aí, cara. Tá bom. Então, ele vai provar o ponto. Ele vai provar o ponto. Nossa. Mas eu, eu e meu irmão aqui, 1 a 10. Nós estamos tentando criar um pouco de crítica hoje. Oh, não se atingir assim. Agora... Eu vou te dar 10. Eu vou te dar 10, sim. Eu vou te dar 10. Ok. Qual é o meu amigo? Eu não gosto de chocolate branco, mas... Ok. Eu vou te dar 7. Então, você não gosta de chocolate branco, mas você pode apreciar que ele ainda... Não sei. Não sei. Não sei, na real. Eu acho que sei. Uh... Agora eu vou te dar 8. 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 Be brutal. E você... Eu já falei, cara. Qual é a regra do Slayer? O Slayer nunca bota a cara e fala que é Slayer, cara. Você, por exemplo, me deu 10. Você sente que eu não tenho nenhuma mudança. Eu posso... Eu posso... Mas só deixando um ponto. Só deixando um ponto. Só deixando um ponto. Esse cara é um 7. Imagina vocês aí do chat, hein. Vocês aí do chat. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, ó. Só deixando um ponto. Dá pausa aí, Pedinho. A 6. Ó, só deixando um ponto. Oh, Mainlet. Mainlet, tu concorda uma coisa comigo. Fique aqui, claro, antes que termine o vídeo. O que vale mais são as notas, que é as palavras ou as atitudes? Vamos ver mais pra frente. Vai, dá pra ver aí. Ih, desafiou. Pera aí, pera aí. Desafiou, desafiou. Não, vamos ver, vamos ver. Porque agora ele tá recebendo nota melhor, né? Ele tá recebendo nota melhor, vamos ver. Agora vamos ver. Agora vamos ver. Quer dizer... Eu vou arrumar minha mão. Não, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, ó. Tu vai ver, tu vai ver. Físicamente. Físicamente? Físicamente? 7, 8. Físicamente? Ok. Cara, esse cara é o Pnid, mas esse cara é o Pnid mesmo. Ele é o Pnid mesmo, cara. Ele é o Pnid mesmo, cara. Ele é o Pnid. Rata-me e meu amigo aqui, 1 por 10. Estamos tentando pegar um pouco de crítica. Ok. Ok. O que é o Pnid? O que é o Pnid? Um tempo. Um tempo. 9, 5. E um 9. Ok, então... Primeiro, você acredita que não temos nada que nós podemos trabalhar com, basicamente como nós chegamos no top echelon da existência humana? São, tipo, os músculos. Vocês parecem que vocês trabalham. Vocês têm a estética. Os seus rios parecem muito direto. Não parecem que vocês precisam de nada. Então, eu acho que você está bom. E o que é você? É, é isso, é isso, é isso. O que é a diferença de half point? Eu não sei. É a estrutura da face. É a linha da jawline aqui. Ok. É, ele tem mais jawline. Ele está mais definido. Mas é isso que a gente está falando. Com jawline, ele está mais definido. Nesse caso aí. Nesse caso, em específico. Mas vamos ver, vamos ver. Palavra é palavra. Atitude é atitude. Vamos ver. Vamos ver na raça como é que é. Vamos ver, vamos ver. Ele é um 10 por 10. Não vou mentir. Eu não posso responder. Hum... Completo o 5º. Então eu vou dizer 5. 5? 5. 5 o quê? 5 por 10. Nossa, ele deu nota 4 para a mulher. 5. Não, ele falou 5, velho. 5 é 5, velho. Brutal. Caralho, mano. Brutal. 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 Nossa, velho. A mulher ficou em choque, mano. As duas, ó. Ficou. A cara lá, a cara da outra lá. 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 Olha lá, agora. Essa é a melhor parte. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Manda, manda, manda. Olha lá, mas é só a cara da outra lá. Vamos ver por alguns homens. Essa loirinha aí degenerada por comprado. Can você ser honesta e poderosa possível? Rate-me e meu amigo aqui. 1 por 10. É desolvido, mano. Antes de voltar para Philly amanhã, ela tem um trago no caminho, boy. Oh... Então... Mano, não dá, mano. Cara, essas branquinhas, essas branquinhas estão de corpo, mano. As negrids sabem, cara, que o... Mano, para, velho. O cara botou um vídeo aqui. O estado é o culo final, botou um vídeo do file lead, mano. Bota o file lead contra esses caras. Esse file lead aí, velho. Roda esse vídeo, pelo amor de Deus. Roda esse vídeo. Roda esse file lead aí pra pesquisar depois. Olha lá, olha lá, olha lá. O cara não vê nada, ele levantou a mão, velho. Acabou, mano, acabou aqui. Caralho, a mulher tá reloca ali atrás. Acabou com ela. E aí? Que isso, cara? Que isso, cara? Pelo cheiro, cheiro, sou beleza, velho. Oito. Vou botar esse cara depois. Vou botar esse cara depois. Não é só a Black, não é só a Black, mano. Desculpa, Black and Five. Eu não tinha Black and Five, mas você é barriguado. Mano, as mulheres estão tindo tatuagem na barriga, estão vagabundas já. Mano, mas isso daí, mas isso daí é. Mano, foi o que eu mais sabe qual que é. Piu, cara, foi isso que eu falei com o Orochimaru esses dias, velho. Quando a mulher tá muito baixo, ela tenta jogar os caras que tá ali em cima pra baixo pra ela se sentir melhor, velho. É isso, cara. Aquele maluco, esse maluco aqui, ele tem um frame muito de fracassado, velho. Não, não é nem isso, é o que eu tô te falando. Ela joga um pra baixo pra se sentir melhor. Não, não, mas a mulher tá no corpo, a mulher tá no corpo, mano. Ela quer se sentir melhor, ela joga o cara pra baixo. Tu viu, o Tyrone, ele tá todo assim, solto, tá ligado? Ele mostra a escápula, se ele tá com o braço solto. O outro tá, tipo assim, com posição anti-genetic trash, velho. Vai, vai, vai. É postura, é postura, é postura, é postura, é postura, é postura. Eu tô preto? É, eu tô preto. Então, qual era o seu rate? Qual era o seu rate? 8, 8. 8, 8, 8. Olha lá, isso daí na Europa, isso daí é o genético. Olha lá, textura ali, ó. Cara, o branco tá em choque, velho. Downtown? Travou. Como que travou no meu PC, velho? É porque tá full HD, bota 720, não? GTX 750. Brutal. Acho que o teste caiu. Caiu, eu não vou dizer, cara. Mano, tu, cara, tu viu as atitudes são diferentes das palavras, né? A mulher chegou... Mano, a mulher que é da mesma raça que é da outra, do que do cara, foi em quem? No Tyrone, que é da mesma raça dele, foi no outro. Mas é isso, cara. A branca vai no Tyrone e a negródia vai no... Aquelas brancas, elas são sub-5, cara. Elas estão copando, irmão. Caralho, cara. Você tá lidando com o cara. Aceita. A mulher sorrou no branco, velho. Você tá falando com... Você tá usando o turco como parâmetro, cara. É, mano. O turco ainda, velho. Você não tá usando file lead, cara. É, cara. File lead rola muito mais, cara. Isso aqui é o turco, hein? Isso aqui é o turco, hein? Recebeu o sorrado e tudo, velho. Que isso, cara? Até na época que eu era de escola, a menina chegava assim, pegava no meu braço, botava a mão assim na minha e ficava andando do meu lado. Eu não ia fazer o resto, velho. Caralho, velho. Era brutal. É, a mulher falando assim, ah, ele é branco, eu não gosto de branco. Mano, pega o file lead ali. Vamos botar o file lead aqui pra... Não, mas mesmo assim, mesmo se eu fosse file lead, ela falaria isso, porque elas querem copar, velho. Tô te falando, cara. Cara, o cara é branco, mas não tem o olho azul, cara. Ele não tem nada de... Mas mesmo se ele tivesse, a menina gosta de copar, mano. Foi o que eu falei com o Orochimaru, ele tá de prova, mano. Tem menina que é tão sub-five que ela tem que jogar o cara pra baixo. Ela fala que não gosta, é quanto sentir melhor, velho. Ela prefere o Tyrone mesmo, cara. É pra ela se sentir melhor, mano. É pra ela se sentir melhor. Ela prefere o Tyrone mesmo, isso é fato, velho. Mas assim, cara, não é o... Cara, você tá usando o... A exceção como a regra, né? Tem o olho azul, cara. O olho azul que torna o White Shed, porra. Ó esse cara aqui. Vamos ver esse cara aqui, que é o exemplo do cara aí, ó. Mas ele é bonito, o cara tem o olho azul, velho. Mas e o Tyrone com o olho azul também, e aí? Aí fudeu. Esse cara é feio também, mano. Não, não é a mesma coisa. Vamos ver. Eu quero o Tyrone... Porque dá mais contraste, não dá no Tyrone com o olho azul, não. É. Dá, dá. Mas cara, não adianta. Não, aquilo ali é Fire Lead, cara. Aquela sobrancelha lá arqueada, mano. Prey eyes do caralho. Então, o Tyrone foi muito interessante, mano. Eu quero dizer, isso pode ser o ambiente, mas... Não, não tem Fire Lead, cara. Isso daí não existe, cara. Cara, o Tyrone vs Fire Lead é o Brad Pitt contra o... O maluco lá, velho. O preso lá, o preso. É o Jeremy Mix? Não, o maluco lá que foi o moçador. Ah, sim, o... Agora, o Tyrone vs Shad, vamos ver outro vídeo aqui. Vai ver quem te acha alguma coisa boa aqui. Não, não tem. Cara, outra coisa. O Tyrone, ele é o dono do canal. É, esse Shad oficial, eu já vi isso, cara. O Tyrone é o dono do canal, então ele vai separar as melhores coisas pra ele, pô. O cara é esperto, pô. O cara quer ver o meu passo. Mas no final das contas, quem é que chegou numa estranha e quem é que quer... Bob vs Shad, vamos ver isso aqui. Quem é a estranha que chegou e chegou sorrando? Foi em quem? Acabou, mano. Acabou. Ah, o vídeo desse canal é brutal, véi. Ah, o copium. Ah, copium. Ah lá, lá, esse daí é brutal. Ah, esse aí, é, mano. Mano, eu nem saí de casa, véi. É, e foi o que o tio disse, nem precisava ter olho claro aí, ó. Nem precisava. Ah, olha isso, cara. Não clica, mano. Não, esse cara aí rola a minha. Acabou. Ah lá. Cara, o pior que o meu chefe do meu trabalho é igual esse cara aqui, véi. Meu chefe. Meu chefe em Portugal, é igual esse cara. Cara, a gente lê, véi. Vou pegar a foto dele aqui, peraí. Vou procurar a foto dele aqui, véi. Igualzinho, tu forçou também. Quer a prova? Vou pegar aqui. Ah, ah. Mano, é Europa brutal, cara. É barba, é barba. Escaras são shed, véi. Que isso, véi. Brutal.